Coloquei folhas de louro debaixo da cama e isso aconteceu 30 minutos depois. É uma dica muito prática e útil. Antes de te contar mais sobre isso, coloca aqui nos comentários de que cidade você está nos assistindo, tá bom? Você certamente já utilizou a folha de louro muitas vezes aí na sua cozinha, seja preparando alguns alimentos, seja fazendo um chá. Mas eu estou certo em que você desconheça os benefícios que pode trazer ao colocar algumas folhas de louro debaixo da sua cama. Fala pra mim se você já tinha ouvido falar sobre isso. Vamos ver alguns usos diferentes da folha de louro que a gente usava apenas para temperar o feijão. Usando a folha de louro para melhorar o nosso ânimo. Pra isso, deixe 3 folhas de louro em um copo com água durante a noite, tá? Você pode guardá-lo na geladeira também. Beba em jejum pela manhã. Pessoal, gostaria de passar uma mensagem bem rápida que está lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 6, que diz o seguinte. Quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Esse versículo quer dizer que enfrentando os desafios diários da vida, muitas vezes pode se sentir como se estivesse no meio de uma batalha. Isso é especialmente verdadeiro quando as dificuldades parecem nos atacar. No entanto, sempre podemos apresentar aos nossos pedidos ao Senhor como Ele nos promete confortar e sustentar. Este versículo nos lembra que a vitória pode ser alcançada pela busca da sabedoria dos outros, das outras pessoas. Que experimentaram desafios semelhantes ao nosso e como eles podem fornecer conselhos valiosos. Muitas vezes é uma boa ideia para obter uma segunda opinião sobre decisões importantes que estamos enfrentando. Ou seja, busque bons conselheiros, pessoal. Após nossa mensagem do dia, vamos dar continuidade à receita. Gente, folha de louro para relaxar e tonificar os músculos, aliviando tensões e preocupações. Se liga. Em 2 litros de água, junte um punhado de folha de louro, umas 20 folhas mais ou menos, e ferva por 15 minutos. Tampe, desliga o fogo e deixe abafando por uns 15 minutinhos, tá? Depois você coa e se banhe aí com essa água em uma bacia. Ou durante um banho de chuveiro. Amarre uma folha de louro no seu chuveiro enquanto você toma banho. Também traz muito benefício para dores musculares, articulações, herpes e problemas de pele. Esmague um punhado de folhas de louro, junte a água até cobrir e leve para ferver em fogo baixo até a água secar. Esprema massa cozida num pano fino e reserve esse creme, tá? Use para massagear as articulações, os músculos e para cobrir as lesões na sua pele. Use essa pasta pura ou misturada com algum óleo, como azeite de oliva, óleo de coco ou óleo de amêndoas. Chá de louro para regular a digestão e o ciclo menstrual. Se ligando só. Faça esse chá por infusão, tá? 2 folhas de louro por cada copo de água fervida. Abafe por 15 minutos, retire as folhas e tome ele frio ou morno. Você pode conservar o chá de louro na geladeira por até 24 horas e beber 3 xícaras por dia, tá? Agora vamos ao tema principal do nosso vídeo. O que acontece é eu colocar folha de louro debaixo da cama. Eu vou te falar agora. É excelente para afastar insetos da cama, da casa, principalmente as baratas. Não colocar em risco nem a sua saúde, nem a saúde dos seus animais de estimação. Ela também serve para traças, formigas e ratos, tá? O cheiro da folha de louro vai manter esses bichinhos bem longe na sua casa. E para isso, espalhe algumas folhas de louro secas. Debaixo da cama, no seu quarto, embaixo ou atrás do sofá, dentro dos armários, guardas roupas e gaveta, tá? É importante que as folhas de louro tenham um cheiro forte. Folhas muito velhas perdem a fragrância e não servem para receita. Se você tiver folhas verdes de louro, é melhor ainda. Se for seca, você pode esmagá-la, tá? Há quem diga que colocar uma folha de louro debaixo da cama também atrai prosperidade e fortuna, tá? E para ter uma noite de sono tranquila, evitando que o cansaço lhe cause maus sonhos, basta colocar algumas folhas de louro num saquinho de pano, tá? Segurar o saquinho antes de dormir, respirar fundo, sentir o cheirinho do louro, segurando a respiração por alguns segundos e soltando a respiração, tá? Faça isso três vezes e depois coloque o saquinho debaixo da cama e durma bem. Isso não faz mal e não custa nada tentar, né? Isso é bem rápido e simples. Espero que você tenha gostado da dica de hoje, pessoal. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!